O motorista de aplicativo ficou nas mãos de criminosos durante o atendimento de uma corrida. O homem conseguiu escapar ao avistar uma viatura da polícia militar. O Vitor Garcês vai contar essa história pra gente agora ao vivo. Oi Vitor, boa tarde. Oi Fabiano, boa tarde pra você e pra todo mundo que está acompanhando a gente na tarde desta quinta-feira. Momentos de tensão que esse motorista de aplicativo passou nas mãos dos criminosos no centro de Jaú. Essa ocorrência foi ontem à noite. De acordo com informações da polícia militar, o motorista de aplicativo de 63 anos contou aos policiais que recebeu uma corrida por aplicativo, uma solicitação de corrida no bairro São Benedito, onde esse casal fez a solicitação da corrida. Foi então que o motorista foi buscar esse casal e durante o trajeto os dois anunciaram o assalto. A todo momento os criminosos ameaçaram esse motorista de aplicativo. Inclusive o homem utilizava um pedaço de madeira e chegou a agredir o motorista com esse pedaço de madeira, com socos também. E o motorista ainda foi vítima de um mata-leão. Além disso, a mulher do criminoso, ele foi agredida e também fez ameaças contra esse homem de 63 anos. Os criminosos exigiam que o motorista entregasse todo o dinheiro das corridas que ele realizou durante o dia e também o celular e cartões bancários. Foi durante o dia que o motorista passava pela região central da cidade que ele avistou uma viatura da polícia militar. Imediatamente ele parou o carro ali na região central, conseguiu sair do veículo e falou para a polícia que ele tinha sido vítima de um assalto. A polícia militar então conseguiu abordar e prender esse casal em flagrante, onde os criminosos foram presos, levados para a central de polícia judiciária, CPJ, lá da cidade, onde eles prestaram depoimento e permaneceram detidos. Uma ocorrência grave, uma ocorrência violenta, né Fabiano? Um senhor aí de 63 anos que estava trabalhando, foi assaltado, foi rendido aí por bandidos que a todo momento faziam ameaças e ele também foi bastante agredido. O caso foi registrado lá na polícia civil da cidade e agora está sendo investigado. Fabiano? Eu falei no começo do programa, não é fácil a profissão. Tem muita gente hoje que encontra na profissão de motorista de aplicativo a única saída para conseguir renda. Quando você usa o serviço e você conversa ali com o motorista, você pergunta para ele, ah, você está há muito tempo como motorista? Ah, eu trabalhava numa empresa e o salário não estava legal, pedi para sair ou então fui mandado embora de uma empresa, não consegui emprego em outra e acabei recorrendo aqui para o serviço de aplicativo. Então tem muita gente trabalhando com isso hoje, né? E é uma profissão de risco, justamente, primeiro por conta de acidente. A pessoa está o tempo todo dirigindo, o cara dirige ali 8, 10 horas por dia. Então está ali sujeito a sofrer um acidente a qualquer momento, num trânsito caótico que nós vivemos hoje em várias cidades. E segundo que o cara não sabe quem ele vai transportar, se é um cidadão de bem ou se é um bandido. Em alguns casos, o bandido consegue ali se infiltrar no aplicativo, fazer um cadastro ali, usar informações, criar um cadastro para fazer o pedido da corrida e aproveitar a oportunidade para poder roubar ali o profissional. Então é uma profissão de risco. Ainda bem que esse motorista conseguiu pedir ajuda. Ninguém sabe o que poderia acontecer com ele ali nas mãos dos criminosos, né? E esses criminosos foram presos. Vitor? Realmente, Fabiano, uma situação bastante complicada, uma profissão arriscada, como você disse, porque os motoristas, normalmente, os motoristas que trabalham por corrida de aplicativo, eles costumam trabalhar cerca de 8 a 10 horas, ou até mais que isso, para eles conseguirem tirar o sustento, conseguirem ter uma renda ali para pagar as contas do mês e também conseguirem se manter. E além dos motoristas que trabalham somente como motorista de aplicativo, tem aqueles como uma renda extra. E como você disse, é uma profissão arriscada, é uma profissão aí que exige coragem por parte dos motoristas. Neste caso, nesta ocorrência que foi registrada ontem à noite lá na cidade de Jaú, um motorista de aplicativo de 63 anos, ele ficou a todo momento na mira dos criminosos que diziam estar armados, mas eles não mostraram a arma de fogo, simplesmente, eles agrediram esse motorista com golpes de mata-leão, com socos e também com um pedaço de madeira. Perdemos a conexão com o Victor, mas ele passou todas as informações, estava só confirmando ali com a gente. Espero que esse motorista se recupere fisicamente, principalmente emocionalmente. Nesse caso, o emocional conta muito. O cara vai trabalhar daqui uns dias com aquela sensação de qualquer movimento estranho, qualquer chamado que ele tiver em uma região mais perigosa, com risco de roubo, o cara vai ficar com medo. Fica com aquele receio. Entra uma pessoa lá e começa ali a demonstrar uma atitude suspeita, o cara já vai ficar assim, por conta do trauma aí de ter passado por isso. Então a gente espera que ele se recupere fisicamente e psicologicamente para poder voltar à atividade, que para muitos é o único ganha-pão, a única maneira do cara conseguir pagar as contas e levar comida para casa.